E aí Aonde? Milton, de novo? É a base, hein? Já caiu 11, já Caiu 20 Caiu 20 Bora a base? Vamo Milton de novo Acho que, meu, ai Agora tomou aqui já, véi Agora já foi Agora já era É Caiu 1 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 E me dá uma pistola, pelo amor de Deus. Não achei nem pistola. É pistola, Léo. Pegou? Peguei uma pistola aqui. Nada mais, velho. Não, irmão. Vamos, Jeremi. Vamos, Jeremi. Tô criando o galpão do lado, aqui, ó. Ninguém. Ninguém, por enquanto. Nossa, colete um aqui, se alguém quiser. Tem uma granada também. Onde vocês estão? Olha, tem uma mínima. Eu tô aqui no galpão do lado, aqui, já. Olha, tem gente nas costas. Tem gente nas costas. O galpão, onde que nós tava? Onde que nós tava lá? Onde que nós tava, tem gente. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Não, 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 não. Perdi a arma. Não acredito. Ó, pega aqui. Pega aqui. Calma, filho. Não, não. Foi mal, velho. Eu te fiz bosta. Foi mal. Eu sou um merda, meu irmão. Ele ia pegar munição só. Calma. Entra aqui, ó. Entra aqui, ó. Entra aqui, ó. Rápido, rápido, rápido. Tem gente aqui, ó. É ligeiro. Sim, sim. Vai no segundo andar. Vai, vai. Segundo andar. Vamos subir? Vamos subir? Pra subir, sobe. Subi. Subi. Tem gente no outro, Fred ali, do lado. Pula de dois aqui. Vou no andar? Tá limpo? Segundo andar limpo? Tá limpo. Aham. Tem que falar alguma coisa, pelo amor de Deus. Tem que tirar atrás. Pulei. Pulei. Calma, não pula, não. São dois da cabeça, né? Caralho. Já caiu. Bala pra porra nele. Eu dei bala pra caralho nele, velho. Cobre, cobre, cobre. Nossa, eu dei bala. Eu dei bala. Eu dei muita bala nele, velho. Que melhor. Ah, eu caí, velho. Ô, quatro. Ô, dois. Aqui, ó. Tocou. Tá baixinho. Valeu. Gente, o que com mais? Dois. Tem cura aí, dois? Tem cura, dois? Alguma coisa? Pra me doar? Tem nada, velho. Eu não tenho nada, velho. Minha vida. Acabei de pegar um... Um energético, que eu vou rodar o energético aqui. Vem, 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 vem. Não tem nada, velho. Ai, velho. No terceiro andar, no último andar aqui, ó. Alguém dá cover. Socorro. Ah, já era, velho. Lá em cima, no último andar. No último andar. Cura, não tinha nada, velho. Falta. Esperar vocês. Tinha nada, velho. Tinha arma pra caralho. Tinha arma pra caralho, né? Munição que é bom, né? É. Era de bala que é bom, nada. Nem munição, velho. Nem arma tinha, velho. Tava de... Pera, porra, peguei. Não precisa de kit, velho. Não tem nada de vida. Número que isso é? Um? Dois? O que que isso é? Quatro? O que que isso é? Pera aí. Oh, velho, valeu. É, velho. Eu tô aqui, né? É, Milton. É. Tô rodando aí, bebidinho. Rodei já, vai aqui. Tá suave aqui. Tem que só matar os caras agora. Eita, aqui comigo. Vem comigo aqui? Ó, tem. Ó, tem aí. Ó, tinha uma Scarelli lá atrás, velho. No outro prédio. Não sei quem me salvou, mas muito obrigado, hein? Ó, Pado. Ali tem arma, ó. Atrás de você. Atrás de você. Tá. Tem arma e bala. Não, tem arma, eu tenho. Não, tem arma, eu tenho, velho. Tudo boa. Ali, ó. Ali, ó. Lá onde tá o 4. Lá onde tá o 4. E o caralho. Ó, aqui. Aí, achou. Eu não vi, foi mó. Não tinha nada? Não, não tinha nada. Tinha mochilinha. Daqui que eu peguei. Eu não vi, foi mó chão. Mas ali era o meu chão. Fala lá o caralho. Um bot. Um bot. Uhum. Lá o outro caralho. Outro bot. Tá de capa 3, eu acho. Tá abandonado. Ah, isso não é safe, né? Dá pra lotear mais um pouquinho. Eu vou subir na torre ali. Eu. 8x e sniper. Opa, aí sim. Vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima. Se quiser ir pro outro lado, ó. Eu vou descer ali, na outra escada. Aí embaixo sempre tem item também. Se quiser passar por baixo pra ver. Cara, é de ficar louco vendo você descer essa escada, velho. É a pomba. Ó, tem um macaque aqui, ó. Quem quiser. Tem um macaque aqui. Balam, munição. Vamos lá. Vamos lá. Quem está com o seu lançador? É o 4? Beleza. Valeu. Ah, tem um microfone zoadaço aí, né? 2x aqui. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha, tem uma carne aqui, ó. Uma KKZ. Duas AK. Acho que um cara... 150. Tomou uma. Boa. 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 Entrei aqui já se caralho. A base é nossa, porra. A base é nossa, porra. Cara, eu tô jogando demais vocês aí. Ainda tenho orgulho desse time. Ai, eu morri. Nossa, cara. Não, velho. Sei lá, a gente vai honrar você. Isso aí. Vou cobrar caro esse negócio aí. Não vai ficar barato não, parça. Eu vi algum bagulhinho. Eu não sei o que que eu vi. Bom, rapaziada. Achei que já foi, né? O que a gente faz agora? Vamos pra ponte? A ponte precisa. Hã? Aí, tem que querer. Tá partida. O mic do quadro tá meio zoado, hein? O mic do quadro tá meio zoado, hein? Tá partida, tá partida, tá partida, tá partida. O mic do quadro tá meio zoado, tá partida, tá partida, tá partida, tá partida, tá partida, tá partida, tá partida. Tem um carrinho aqui, fácil, não tem, né? Tem um bug ali só. Cadê o 4? 4 vai vir? 2, quer dizer. E aí, tem que atravessar a ponte, velho. Tem que atravessar a ponte, velho. Temos que achar outro carro. Cadê o 2? Tá vindo o 2? Tô esperando aqui, ó. E? E? Eu vou lá pegar, então. Cuidado aí, Lays. Eu vou lá pegar, vai lá. Eu vou lá buscar. Aqui? É, aí. É, lá atrás. Tô esperando aí. Ah, achei. Aham, achei isso. Pode ir no pacifico que eu pego vocês no caminho. Tem que ir. E tem o lootzinho já. Ihihi. E o 2. Esqueci o 2. Esqueci o 2. Meu Deus. 2, cadê você, 2? Vem. Vem, 2. Já fui aí, não tem nada. 2 tem microfone? Eu marca lá. Você quer? 2. Não? Beleza. Eu vou passar a ponte lá, correndo. Tá. Eu vou passar a ponte lá, correndo. Eu vou passar. Eu vou passar. Uhum. Mas e o medo de ter gente aqui? Eu vou passar. Agora, cara. É só correr, parceiro. Tá um squad, tá vendo lá, um squad? É, maravilha. Eu vou passar correndo. Eu vou passar. Vamos pra onde? Marca no mapa, eu ganhei. Vou subir uma montanha aqui. Você viu o squad lá? Claro lá No poço Tem essas casinhas aqui Tem mais casinhas aqui Tá um carro passando lá No NE Vamos ver se ele para em algum lugar Achei o carro Casa É, com certeza Difícil, hein? O carro estava cheio A safe, rapaziada Acho que dá para ir a pé Menos barulho O que vocês acham? Olha o hardop lá Tá vendo o hardop lá? Olha o hardop lá Não, o cara está no 3, 4, 5 Ali embaixo da montanha Negativo O hardop, tá vendo? A gente não pode esquecer Aqueles caras nas suas costas Lembra? Aqueles caras lá Vou pegar o carro aqui então O hardop lá no 345 Uh, tomei, caralho Vamos enrelar aqui, rapidão Tá tempo Que coisa da puta, velho Drambala em mim Pegar o carro e bora Pra não vocês Um rápido, 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 rápido Onde eu vou? Vamos na nossa casinha aqui Você acha que dá bom? Certo 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 Uma bandagem Me relar um pouquinho aqui, velho Que é meio fudinho Tem que falar fudinho, olha lá É, velho Saiu Saiu do outro cara Olha o carro O carro lá NW Capotando lá, tá vendo? Tem um carro Tira o carro Tira um carro Tira um carro Tem um airdrofe aqui do lado, velho Quer riscar ele lá? Peguei lá Peguei airdrofe Já pegou, né? Peguei Se não está no airdrofe Mas sim A gente vai ter que avançar aqui, vamos fora da safe, né? Se caralho Só que os caras não estão no negativo, a gente vai se fuder A gente está fora de posição feia Está na safe, container? Ah, dá para arriscar, velho Está em cima do time Que número? Mortou? Sim, dá Não dá, dá Não dá, dá Não dá Não dá Não dá Achei um cara Caí no Harry Potter, o bunker Dois do cinco Você manda, meu bom Vou esperar fechar a safe Esperar fechar a safe Esperar fechar a safe É, estou suave também aqui O cara É, tinha um cara em W ali, velho Mais ou menos Mas Eu tenho um cara em W ali Vai ter que vir para as suas costas Ele vai ter que vir para suas costas Ele vai ter que vir para suas costas Caí Chewbacca Tem Chewbacca Tá passando correndo Tenta chegar aí O Bacca tá lá Vixi, vou morrer Morri Tira mais um oque ele Não, mas eu tô do miado Ele me fudeu tudo Um cara lá Correndo no aberto Tinha um oito x lá E o Makar Morreu Meu Deus Tô na casinha lá, véi Se busquem aí Casinha não esquece Eu acho que é só lá, véi É, mano Tão fudido Você vai ter que correr 40 segundos Tem um cara deitar na árvore Leandro, são 330 Tem um cara deitar na árvore Aí, não Outra árvore Esquerda, esquerda Esquerda Não, não 300 300 Aí, essa árvore é só pra frente Tem um cara deitado aí Lanchinha, né Lanchinha, né Acho que tinha um cara ali, véi Com certeza É, com certeza É, agora eu não caí Só Olha aí Se não falha dá safe Um pouquinho Boa gente! Boa Jogou muito também Boa gente!